E aí, gente, tranquilo? Vamos para o nosso terceiro e último programa, infelizmente, se vocês pedirem e a Ju permitir, às vezes a gente tem mais aí, faz uma vez no mês, um assunto muito interessante, falar da mente é excepcional, né, e é um assunto infindável, né, então a mente da gente é um mistério, sempre será, e eu acho que por muitos e muito tempo aí vai tudo evoluir, vai tudo mudar, nós seremos sempre mutáveis, né. Como diria o poeta, toda verdade é passageira, né, então o que é verdade hoje, amanhã pode não ser e assim por diante. Depois dessa filosofada aqui, que é quase um Freud falando, né, vamos apresentar a nossa convidada, a Juscelia, psicóloga da abordagem resistencial humanista, especialista também em neuropsicologia, farmacologia, neurobiologia. No primeiro episódio, para quem não viu, volta todos, tem uma apresentação mais formal dela, o segundo também está muito interessante, e nesse terceiro nós vamos falar de procrastinação em época de isolamento social, um tema muito pertinente, inclusive ao que vos fala. E aí, Ju, tranquilo? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está ligadinho com a gente, quem não teve oportunidade de ver os anteriores, fique atento, tem bastante conteúdo legal para vocês, e agora a gente vai estar falando um pouquinho de procrastinação, e procrastinação. Tem procrastinação aí, Elton? Nossa, sempre, né, sempre tem um livro que você deixa para ler depois, sempre tem uma, o meu imposto de renda, eu estou procrastinando desde o primeiro dia, e assim por diante, já está na última semana, eu não fiz ainda, a gente vai, sempre tem uma coisinha que vai te incomodando, né, vai cutucando ali, você vai deixando, aquilo insiste em te cutucar, mas a gente vai levando, vamos aprender como lidar com isso hoje. Isso mesmo, fica ligadinho com a gente que vocês vão pegar excelentes dicas aí. Já vamos mandar a primeira pergunta aqui para a Ju, para a gente não perder tempo aí, que o nosso convidado está cobrando caro, sacanagem, entendeu aí, super solista, ele está cobrando nada. Que pecado, né? Vamos lá, então. Como lidar com a procrastinação nos afazeres com tanto tempo disponível e não se culpar por isso? Então, contextualizando, né, temos, estamos dentro de casa, às vezes você vê aquela lâmpada lá no seu quintal, que você está procrastinando, já tem dois anos por falta de tempo, agora você está dentro de casa e mesmo assim não troca a lâmpada. Como lidar com isso? Elton, eu vejo que essa pandemia trouxe para a gente algo muito real de que o amanhã é muito incerto. Infelizmente, pessoas que estavam conversando, né, com a gente e dois, três dias depois foram internadas, entubadas e com isso, infelizmente, não tiveram a oportunidade de ver o sol nascer no outro dia. Então, para a gente lidar com procrastinação, né, gente, o que que significa, o que que é procrastinação para quem não tem esse entendimento, né? Nada mais é do que aquilo que eu deixo para fazer depois, sendo que eu sei que eu tenho condições de fazer hoje, é sempre aquele, amanhã eu faço, amanhã eu leio, amanhã eu organizo, amanhã eu arrumo meu guarda-roupa, amanhã eu faço dessa forma, e às vezes o amanhã pode não chegar. O mais importante para procrastinação é você entender o sentido de fazer aquilo. Se eu faço por fazer, eu deixo de entender o sentido, é o que a abordagem existencial humanista vem trazer. Tudo aquilo tem um sentido para o ser. Nós somos um ser, um ser no mundo, que temos a nossa individualidade e eu sinto. Então, o que significa para mim arrumar aquele guarda-roupa? O que significa para mim ler aquele livro? Tem coisa que a gente faz por obrigação, tem coisa que a gente precisa fazer, porque senão não vai ter ninguém para fazer. E como que eu lido com aquilo que eu tenho que fazer por obrigação? Eu coloco pequenas metas, então não adianta eu acordar e falar assim, Ah, porque amanhã eu vou lavar a lousa, vou passar pano, vou tirar o pó, vou lavar o quintal, vou lavar o banheiro e de quebra eu vou lustrar o que tiver que lustrar. Tem que ser pequenas coisas diante da realidade, gente. A gente tem que saber... Estipular as pequenas vitórias, porque parece que nós comemoramos só aquilo que é grandioso, só aquilo que deu muito trabalho para fazer, né? E simplesmente levantar da cama nos dias de hoje já está sendo uma vitória, porque infelizmente temos muitos depressivos que não estão nem em condição psicológica de levantar da cama. Então, uma dica que eu dou aí para você. Coloca na agenda, estabeleça prioridade. Como que a gente estabelece prioridade? O impacto maior que aquilo causa se eu deixar de fazer. A prioridade é estabelecida assim. O que acontece? Se eu deixo o arroz no fogo por 50 minutos, vai queimar, né? Ah, mas e se eu deixo as garrafas lá fora? Vai ter dengue. Não é só coronavírus que tem, não. Tem dengue também, né? Então, é importante aprender a estabelecer começo, meio e fim para as atividades, data para que isso aconteça, mas sem muito peso. Não deu para fazer hoje? Tá. O que eu vou fazer então? Pensa num plano B, né? Não deu para fazer hoje? Vou fazer amanhã, mas não daqui semana que vem, né? Então, parar de dar desculpas para você mesmo. A gente, na procrastinação, não quer sair do comodismo? Não quer sair da famosa zona de conforto, né? Então, estou assistindo série e vou deixando para depois e aí, de repente, a série acabou e já emendei outra. Então, encontra o sentido das coisas que acaba tendo um significado diferente para isso. É igual, trazendo agora para o esporte, quem quer iniciar na corrida, né? Fala, ah, mas eu não corro nenhum quilômetro. Eu também não, eu não corria nenhum quilômetro. Eu saí de uma mesa de cirurgia com 130 quilos e mal caminhava 500 metros, sem quase morrer, sem ter dor no pé, sem ter uma facite plantar, sem transpirar muito. Então, você vai começar somente começando, né? Por mais redundante que pareça, não tem como, né, Ju? Tanto trazendo para o sentido aí de arrumação, tanto psicológica quanto física, né? Do seu ambiente que você vive e tudo mais, quanto trazendo aí para um esporte, quando é possível, praticar na rua, tomando todos os cuidados. Você só vai ficar bom em alguma coisa e entenda-se bom como não chegar a um nível olímpico e tal. Se fosse comparar com isso, eu nem corria, porque tem um milhão de pessoas melhores que eu. Bom para você, o seu bom, né? E é bacana isso, né, Nelton? O seu bom. Gente, cada um tem o seu limite, cada um tem o seu momento. Para de medir com a régua do outro, né? Ah, mas o outro consegue, eu não vou conseguir. Nós, mulheres, somos treinadas a dar conta, desde pequenininha, arrumando casa, lavando louça, fazendo as coisas. Tenha momentos para você descansar também, porque algumas pessoas estão procrastinando, porque não tem tido tempo para elas mesmas. Então, se estou bem comigo, eu deixo de deixar para depois. Eu paro de deixar para depois, porque as coisas se tornam mais leves, né? É isso mesmo. Passando aqui, virando um pouquinho da chavinha, né? Da procrastinação, mantendo aí a sonoplastia da palavra, digamos assim. Vamos falar de solidão, né? Que é uma coisa muito constante agora, muito, muito mesmo, né? Não só para quem mora sozinho da gente. Às vezes a pessoa acha que o solitário é somente quem convive sozinho, né? Nós podemos estar sozinhos no meio de um milhão de pessoas, né? No meio de trabalho, você está ali divagando, sua mente está solitária, digamos assim. Então, qual uma dica, Ju, para a gente, assim, uma ao máximo, com a vontade, para a gente lidar com essa solidão, sabe? Com esse sentimento de estou sozinho no mundo, ninguém me ajuda, realmente eu só posso contar comigo mesmo. A gente tem muito disso em muitas épocas da vida, né? Sim. Em vários momentos nós temos essas crises existenciais, né? Esses momentos onde a nossa existência é questionada. Qual o sentido disso tudo? Parece que nada vale a pena, parece que as coisas não estão indo bem. Então, para a gente falar dessa solidão, é preciso que eu esteja bem comigo mesma. Quando, em algum momento da vida, eu me pergunto quem sou eu? E não, ah, eu sou anjo sério, de tantos anos, psicólogo. Não. Quais são as minhas misérias? Quais são os meus pontos fortes? Quais são aqueles pontos onde eu não conto para ninguém os meus segredos, os meus medos e os meus anseios? Quando estou preparado para lidar com isso, automaticamente, pertencendo a mim mesmo, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que nada paga o preço de pertencer a si mesmo. Quando entendo quem sou eu, não me sinto mais só. Porque aprendo a ressignificar as minhas angústias, os meus medos, os meus sonhos e ver que eles pertencem a mim. Então, assim, basicamente, na questão social, o celular é na nossa mão. Então, vamos fazer algo útil com ele. Então, às vezes, uma videochamada, uma ligação, uma mensagem, procurar conteúdos legais, estar conectado com coisas legais. Eu lembro, no comecinho da pandemia, se diz, até o Facebook me lembrou, acho que antes de ontem, que eu estava jogando stop por videochamada. Eu adoro stop. E eu fui jogar e olha quantos anos fazia. Eu não tinha um momento tão agradável assim, né? Entre amigos mesmo de escola, gente. Nós fomos com os amigos do ensino médio fazer isso. Então, assim, como eu luto com essa arma de uma forma benéfica a meu favor, né? Dentro dessa solidão para não me sentir só. Dentro de um contexto do eu, como lidar com essa solidão? A psicoterapia está aí para isso. Voltar para dentro do eu, dói. E talvez você está aí hoje, ouvindo esse vídeo e pensando, eu nem sei o que eu gosto. Eu estou me sentindo só. Eu estou dentro dessa solidão. Então, procura ajuda. Porque a psicoterapia é para isso. Nós somos os facilitadores no caminho. A resposta não está dentro de mim. As respostas estão dentro de você e nós só vamos clarear. Então, voltar para esse eu, entender o que eu gosto, o que é importante para que eu tenha novos hábitos. Se eu sei que, na verdade, lá fora todo mundo está cobrando para que... Ah, está na moda andar de bike, mas eu não gosto de andar de bike. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu gosto, né? Eu vou fazer uma caminhada de leve ali porque é isso que é bom para mim. Ah, eu vou ouvir música porque é isso que é bom para mim. Faça aquilo que é bom para você. Descubra quem é você primeiramente. Aí a solidão fica um pouco de lado, né? Dentro disso. Infecional. Muito bom mesmo. Isso é muito crucial. Pega e volta, assiste de novo. Ei, galera, que vale a pena. E é uma coisa muito importante, né? Eu já passei por... Todo mundo já passou por situações diversas na vida, né? Situação de extrema solidão. Vim aqui para Varginha, por exemplo, após um trauma muito grande. Havia sofrido um acidente automobilístico. Havia ficado mais de um ano sem trabalhar. Mais de dez fraturas pelo corpo. Passei um ano todo praticamente sem trabalho. Minha ex-namorada, da época do acidente, perdeu um rim, que perfurou. O namoro acabou e logo em seguida eu deixei a convivência dos meus pais e vim para Varginha morar sozinho. Não tenho parente nenhum aqui. Então, isso tudo, você imagina na cabeça de uma pessoa pós tudo isso, você chegar e estar num lugar diferente, num local diferente, num ambiente de trabalho diferente, pós tudo isso, né? Então, essas dicas realmente fazem a gente passar por algumas situações, né? Quem dera eu tivesse tido uma oportunidade de assistir um conteúdo desse na época, né? Eu tenho certeza que ajudaria. E também, isso foi em 2010, ter a facilidade de acesso que nós temos hoje em dia e um pouco mais de aceitação em tratar a mente, né? De não ser considerado louco, entre todas as aspas, por estar indo num psicólogo, por estar indo num psicoterapeuta. Isso, isso mesmo. Lembrando, né, pessoal, a psicologia, ela vem na questão do sentimento, das emoções e dos comportamentos. Não é algo sobre loucura. É uma mudança de comportamento para que eu consiga regular as minhas emoções. Então, esse é o sentido da psicologia. É a escuta diferenciada. Não a questão de uma loucura, de uma patologia, mas a escuta do eu, que tem muito a ver com essa solidão. Se descubro quem sou, percebo que não sou tão só assim, né? O tempo passa, vamos para a nossa última pergunta mais uma vez já, né? Eu acho que a gente não vai parar só nesses três programas não, hein, Ju? Vamos ver conforme a disponibilidade, a aceitação. Acho que está muito legal o papo. É muito agregador, né? E quando voltar também e liberar o mundo novamente de viver, aí sim que tem assunto, né? Tem coisa muito legal também. Não que isso não seja bom de alguma forma, mas tem coisa boa também, alegre, pertinente, né? O contexto mais feliz, digamos assim, né? Vou fazer aqui minha última desculpa. Vou fazer aqui a nossa última pergunta, então. Achei interessante, assim, sabe? Será que a gente está usando o termo correto, que é isolamento social, mesmo num período que nós estamos mais conectados um com o outro através da internet, sabe? Ao mesmo tempo, o quanto essa atividade, essa hiperatividade, né? Esse dia eu vi um termo interessante, chama infobesidade, que é o excesso de informação, a pessoa está ficando até obesa de tanta informação, sabe, digamos assim, né? Então, esse termo, ele é incorreto? Nós estamos extremamente conectados, ao mesmo tempo estamos isolados? Como que fica esse contexto? O que que acontece, né, gente? O termo isolar-se, né? Esse afastar-se, eu vejo que ele poderia ser muito melhor empregado de uma forma de um afastamento, um distanciamento. Se a gente for procurar a palavra distanciamento no dicionário, ela vem para uma frieza, para algo que eu me distancio emocional. Mas o isolar-se parece que soa tão pesado, porque ele nos induz, e aí nós precisamos lembrar, para quem não assistiu o primeiro programa, é importante, né, nessa indução neuro mesmo, ele nos induz a cometer esse ato. Isolar, primeira coisa que eu penso, sozinho, sem ninguém. Né? Então, se eu aprendo a empregar esse termo de um afastamento, de um distanciamento, eu sei que estou distante do outro, mas não estou isolado. Isolado é quando estou... Ficar ali onde não posso ter contato com ninguém, né? Então, assim, vejo o peso desse isolamento, cada um interpretando de uma forma o quão é peso, né? Não sei se você, assim como eu, passou por esse isolamento, é difícil, é complicado saber que não tem o livre-arbítrio de ir ao mercado, de ser privado, cultural, então, esse que somos privados, automaticamente, isso nos desestabiliza, porque perdemos o controle da situação, né? Se estou desestabilizado psicologicamente, eu tenho a ter algumas compulsões também. É onde muita gente vai para a mídia, onde muita gente vai para a questão dessa infobesidade, né? Dessas informações sociais. E ali eu vou me alimentando, pensa, estou isolado, não tenho contato com ninguém, basicamente, busco, né? Essas informações que vão entrar e vão sair como? Às vezes, numa dor de cabeça, numa dor no corpo, num roxo, numa gastrite, e por aí vai. Então, assim, cuidado com a overdose também de informações, né? A overdose aí de parâmetros sociais, de estatísticas, de indicadores bizarros, de dados que nem sempre são fidedignos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão aí. Usa o Facebook, usa o Instagram, Twitter, usa de uma forma que vá, né, te agregar algo. Não só ali no simples fato de deslizar o dedo. Então, eu acho que isolamento muito pesado para isso. a gente poderia utilizar um outro termo sabendo que tem uma distância do outro, mas não me isolo, porque me preocupo com o outro, né? Me coloco nessa falta que o outro me faz. Muito bom. Eu fico, toda vez que você fala, eu fico redundante aqui em falar excelente, muito bom, mas é porque foi bom mesmo, muito legal. Uma pergunta bônus, assim, você acha que as pessoas estão mais amáveis e amorosas? Ou é só, você acha que é só um momento passageiro, assim, que quando todo mundo puder viver a vida, vai perder um pouquinho desse amor, desse contato? Ou vamos ficar com o vestígio de realmente valorizar o outro perante, mais do que nunca, a possibilidade de não termos no dia seguinte a pessoa que amamos, né? É. Eu vejo que, infelizmente, aquele ditado está se cumprindo, né, que a gente tem que perder para dar valor. Eu vejo que as pessoas estão conseguindo falar um pouco mais sobre o que sentem. E eu te convido, né, a quem estiver assistindo isso, gente, não deixe para amanhã. Infelizmente, né, eu tenho atendido clientes que perderam pai, que perderam mãe, que perderam familiares e sem ter essa oportunidade da despedida. E nós nunca estivemos tão iner, tão próximo da morte. Então, as pessoas estão despendendo mais energia em falar sobre aquilo que elas sentem. Entre isso, o amor também, né? Então, que possa conservar por esse lado essa preocupação com o outro, esse cuidado com o outro que estava em falta. Algum aprendizado a gente tinha que tirar disso, né? E eu vejo que esse aprendizado, sim, foi amar o outro como se não houvesse amanhã. Não é à toa que isso é música, né? É preciso amar as pessoas como se não houvessem amanhã. É um velho poeta. Cara que já visualizava muita coisa antes de acontecer, né? Mas que realmente possamos perdurar aí muito tempo de uma forma mais carinhosa um com o outro, no trato um com o outro, que possamos ter mais conversas como essa, né? Não somente o post ali no final de semana na praia da cerveja, da bebida e tudo mais, que tá tudo certo também, mas é igual você disse, tudo em excesso, né? Uma coisa que eu aprendi lendo bastante, me tratando e tudo mais, foi manter o equilíbrio, né? Nem muito feliz, nem muito triste, mantém ali o linear que vai dar tudo certo, né? Não fica extremamente extrapolando quando uma notícia boa acontecer e nem lá no fundo do posto quando a notícia triste acontecer, né? A linearidade ali talvez seja o melhor momento, o melhor local de você viver e sobreviver, né? Isso mesmo. Todo excesso tem uma falta, né? Então, não preciso estar nos excessos pra me preencher de algo que não é meu e o equilíbrio é fundamental. O equilíbrio dói muito, é difícil, mas quando conseguimos ali nos dá realmente essa plenitude, né? Essa tranquilidade. pra matar a nossa sériezinha aí sobre saúde mental, ficamos com essa burduada na mente. O equilíbrio dói. Ju, brigadão, tá? Eu agradeço muito aí o nosso terceiro programa e último aí por enquanto da pequena série, mas agradeço a sua disponibilidade. Vou deixar todos seus contatos aqui na descrição. Esse vídeo vai pro YouTube, pro Instagram, pro Spotify, pra onde? Facebook também, sempre esqueço do Facebook. Nós estamos aí em todas as mídias possíveis. Quem sentir um pouco retraído de entrar em contato com a Ju, pode me mandar um direct, eu passo o contato dela e tudo mais. E não deixa as coisas piorar muito não, sabe? A sua mente é uma caixinha ali, às vezes é só um pequeno problema, assim, entre aspas, né? O que é pequeno pra mim pode não ser pequeno pra você, mas não deixa estourar tudo, você chegar a um ponto de descontrole pra procurar uma ajuda. Não somente a Juscelia, mas alguém que esteja próximo aí de você, uma ajuda profissional, porque muitas vezes o conselho de um amigo é legal, mas não é o suficiente. Então, não deixa de procurar uma ajuda profissional, né, Ju? Isso mesmo. Às vezes o conselho do amigo não tem essa imparcialidade, né? Mas vamos lá. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Pessoal, vamos assistir aí todos os três, né? E eu espero que tenha os ajudado de alguma forma. Obrigadão. Obrigado, gente. Até mais. Até mais.